Joga no chão o seu brosso e atira pra cima o arroz Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram eu duvidei E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei Just from you Na tua vida Perdi nós dois no meu peito, o tempo para nesse instante No atraso eu trago as nuvens aos teus pés, teus pés Com teu sorriso lindo, eu vejo o infinito, meu amor E se Deus quiser, vamos ficar até o fiel Quero bailar, estou lá pra ti Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo I want your love, cura de mim Tudo fica mais fácil, everything is beautiful Só não quero um beso I just need you in my life I want your love, cura de mim I want your love, cura de mim Eu só quero um beso I just need you in my life I want your love, cura de mim Eu quero meu amor E se Deus quiser, vamos ficar até o fim Quero doer, vou dar a ti Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo I want your love, tudo fica mais fácil Tudo fica mais fácil, everything is fair Se você ama, você também 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 Se você ama, você sabe que eu estou aqui Se você ama, você também Se você ama, você também Pensa Deus que não se força, você também Quero doer, vou dar a ti Quero doer, vou dar a ti Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo I want your love, tudo fica mais fácil Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Se você ama, você também Se você ama, você também E você não pode dar prazer, meu amor E você não pode dar prazer, meu amor Ai, 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 ai